Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Edmar Silva, eu trago para vocês aqui hoje uma receita de um bolo de cheesecake low carb, super low carb, vocês não vão acreditar, é uma delícia pessoal. Esse bolo rende 12 fatias, por fatia ele tem 4 gramas de carboidrato por fatia, você não vai acreditar, é muito low carb, mas em compensação quase zero carb, mas temos bastante gordura, que fica 29 gramas de gordura por fatia, mas é gordura boa, não se preocupe, para você continuar vivendo uma vida saudável. Então sem muita conversa, vamos lá à receita do nosso bolo cheesecake low carb pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar a nossa espátula. A nossa massa. É só tudo bem misturado. Tenho aqui a minha forma aqui já untada. Tenho aqui um papel vegetal. Eu untei a forma e embaixo pus esse papel vegetal. Se vocês tiverem uma forma removível, com fundo removível, é ideal para esse bolo. Mas eu vou usar aqui, pus o papel vegetal, untei aqui as laterais. A forma é de 21 cm de diâmetro. Vou pôr aqui a minha massa. Então vamos aqui, passar aqui com a, usar aqui a colher para espalhar bem a massa na forma. Então agora pessoal, vamos fazer a cobertura, vamos fazer a massa do nosso bolo que é o creme de queijo. Nada mais. Creme de queijo. Vamos começar com o creme de queijo. Vou usar aqui, 700 gramas. Aqui 135 gramas de adoçante. Vamos bater tudo isto. Vamos adicionar agora, suco de meio limão. Colher de sopa de extrato de vanilha. Três ovos. Três ovos. E vamos bater tudo isto. Veja a nossa massa. Já está pronta. A nossa crocha aqui já está fria. Já foi para o forno. Vamos acrescentar aqui. Usar aqui uma folha. Prontinho o nosso bolo pessoal. Vamos levar agora para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Ou em média 35 minutos. O nosso bolo ficou 35 minutos no forno pessoal. Vejam vocês. Então vou usar aqui a minha faca de bolo. Para passar aqui as laterais. Uau. Aí pessoal. Aqui o nosso trabalho. Então vamos lá aqui pessoal. Ver. Como ficou. Essa gostosura. E aí. 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 tem que tentar essa receita porque essa receita é ideal para você é um bolo diferente com a crosta aqui de amêndoas vejam vocês bolo delicioso bolo low carb saudável aí pessoal então fica aí a dica aí pessoal bolo cheesecake low carb se você estiver gostando do vídeo da receita não se esquece de deixar o like quem não é inscrito se inscreve no canal dá uma força aí no canal que o canal está crescendo e a gente tem muita receita saudável para vocês low carb muita receita saudável como sugestão também só se vocês quiserem fazer uma calda de morango vou deixar depois o link na descrição a calda de morango fica opcional se vocês quiserem fazer para pôr aqui em cima do bolo para comer com a calda ou para comer aqui do lado misturar ali fica aí a critério de vocês e hoje não fiz a calda mas vou deixar o link na descrição dos ingredientes então obrigado por assistir o canal mais uma vez e até a próxima receita pessoal vamos continuar vivendo uma vida saudável com receita low carb com um baixo nível de carboidrato e até a próxima receita que o papai do céu continue nos abençoando dando força para seguir a gente mais um vídeo deixa o like aí no canal pessoal no vídeo que não é inscrito se inscreve no canal e até a próxima receita obrigado e aí